Oi, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim aqui falar sobre esse livro. Se chama Fala Sério Pai, da Thalita Rebouças. Esse livro narra a história do Armando com a Malu. E é muito engraçado ver a relação de pai e filha dos dois, porque o Armando é um pai super coruja. E a Malu é uma menina mais estravertida, mais estravasa. Então é muito engraçado o livro nesse sentido. Os capítulos do livro vão acontecendo de acordo com o que a Malu vai envelhecendo. Então cada capítulo é um ano da vida dela. O primeiro é quando ela nasce, depois quando ela tem um ano, dois anos e assim por diante. A história, até mais ou menos a metade, é narrada pelo Armando, pelo pai. E depois acontece uma coisa marcante na vida da Malu e é quando ela assume a narrativa do livro. E eu não vou contar o que é, obviamente, pra não dar spoiler. Vocês vão ter que ler o livro pra saber. Quando eu tava lendo esse livro, foi quase impossível não identificar a relação do Armando e a Malu com a relação que eu tenho com o meu pai. Porque o meu pai também é super coruja, tipo super coruja. Ele sempre gosta de ter a minha atenção pra ele e ele é super criança. Ele adora criança. Mas pra não dizer que eu tô jogando toda a bola pra cima dele, eu e meu pai, a gente é super parceiro, a gente gosta de fazer tudo junto. E a gente é, tipo, muito igual. A gente é a cópia um do outro. Então, esse livro é a história escrita minha e do meu pai. Embora o livro seja destinado mais pro público jovem, eu tenho certeza que todo mundo vai amar o livro, porque ele é a perfeita mistura de humor e emoção. Então, tem horas que você tá lendo o livro e você tá chorando, e tem horas que você tá rindo. É muito doido. O livro passa por todos os cenários da vida de qualquer menina. Ele vai desde... das brincadeiras bobas de criança. Mega pega, pula-pula, essas coisas que a gente faz com o pai quando a gente é criança. Até, tipo, assuntos mais adolescentes. Primeiro beijo, primeiro namorado, festas. E é muito legal ler o livro, porque eu passei por tudo isso com o meu pai. Então, é, tipo, muito legal isso. E foi isso. O livro tá disponível na biblioteca. Leia que você vai amar e você vai identificar a sua relação com o seu pai. no livro e vocês vão rir juntos, vocês vão chorar juntos. Mas é aquele choro gostoso, aquele choro de emoção. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo. Até mais.